Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o Brasil Game Show 2015, certo? Esse ano, pra quem não conhece o Brasil Game Show, é o maior evento de games da América Latina Que é realizado todo ano em São Paulo, né? E eu já fui duas vezes e eu vou esse ano pela terceira vez, sim, vocês estão me perguntando Eu vou esse ano também, inclusive eu fiquei muito feliz, achei muito legal que eles botaram no site deles Vários youtubers que vão e eles colocaram eu lá também Eu digo isso porque, porque a primeira vez que eu fui em 2012, né? Meu canal tinha tipo 20 mil inscritos e era muito pequeno ainda, eu tava começando e eu fui lá e eu fiquei encantado com o evento Porque eu nunca tinha visto um evento de games desse e eu já tinha visto outros eventos no Rio de Janeiro Esse evento de anime e tal, acho que é uma coisa um pouco mais feita por fã, então um troço mais simples e tal Esse não, esse foi o evento, é feito no West Coast Center Norte, que é como se fosse o Rio Centro aqui no Rio de Janeiro É um centro de convenções gigante e aquilo ali tava lindo demais Foi a primeira vez que eu joguei o Injustice, nunca me esqueço, tava lá o Injustice Eu gostei demais do evento e eu quis voltar nos anos sub-secretos No ano seguinte eu não voltei porque eu viajei na época e aí no outro ano passado, no caso, eu voltei E ano passado foi uma loucura, né galera? Meu canal já tinha crescido bastante e, porra, eu conheci o Ed Bull, né galera? Foi a oportunidade que eu tive de conversar com o Ed Bull, entrevistar ele Eu fiz uma live lá com a galera do Ubisoft junto com o Edu Eu participei de um campeonato de Call of Duty, feito pela Activision no evento também E foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida Porque foi pela primeira vez que eu vi muitos fãs meus de perto E eu fiquei até um pouco, assim, como é que a gente pode dizer? Tipo, era muita gente Era inacreditável a quantidade de pessoas que queriam falar comigo, conversar e tal, tirar foto E eu acho isso muito foda, né? E esse ano vai ter de novo Vai ser um pouco diferente esse ano, nem sei se eu posso falar direito, as coisas vão ter lá Acho que não é melhor deixar pro Surprise, né? Foi tudo meio em cima da hora, porque eles demoraram pra liberar as paradas pra galera Mas vai rolar e esse Brasil Game Show deve ser o maior de todos, né? Lembrando que ano passado também joguei pela primeira vez o Mortal Kombat X no Brasil Game Show E galera, fiquem tranquilos, o Mortal Kombat X não acabou aqui no canal, tá? Vai voltar, mas eu tenho que fazer algumas coisas pra isso E nesse momento não dá porque eu quero treinar, quero fazer direito e tal E tem diversas... tá foda, mas o Mortal volta Mortal Série Eterna, tipo Minecraft e tal, que vai e volta e tal Vai ser assim também E eu tô esperando bastante coisa do Brasil Game Show esse ano Porque todos os anos tem alguma coisa aqui do Brasil Game Show Não, pô, tem uma parada maneira lá e tal Tipo, o Call of Duty vai estar lá, o Black Ops 3, é claro Mas, pô, eu joguei Mortal Kombat pela primeira vez lá Eu vi diversos jogos de For Ascension, eu vi primeiro no Brasil Game Show E diversas outras coisas, né? O Ubisoft sempre leva coisa legal E só que esse ano a gente não tem nenhuma parada Ah, o que será que vai ter lá? Será que o Dead Division vai estar lá? Será que vai ter alguma novidade em relação da Sony ou da Microsoft? Não sei Mas, pelos rumores que rolam aí Parece que vão ter alguns anúncios inéditos, hein? Eu acho que pode ser muito interessante Eu não sei ainda exatamente ainda o que eu vou fazer Onde é que eu vou estar lá e tal Mas a minha intenção é ir todos os dias Não sei se vou, mas gostaria Conseguir ver o evento Participar das coisas que eu tenho que participar E os piras vão também Os piratas vão se encontrar lá Vai ser muito legal É sempre legal quando a gente se encontra, né? Acontece tão pouco assim, né? Porque muita gente fora do Rio Fora, assim, de estados separados, né? Mas, mas eu tô muito animado E eu quero saber de vocês Quem aí de vocês vai no Brasil Game Show, né? O que vocês estão esperando lá pro Brasil Game Show? Eu vou trazer todas as notícias pra vocês também Lembrem que eu vou viajar Vou ficar uma semana fora, certo? Vou ficar em São Paulo Mas vai ter vídeo todos os dias E os vlogs eu devo gravar de lá Falando sobre o próprio Brasil Game Show E outras coisas também Então o canal jamais vai parar Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham dessa história Bom, galera, eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Deixe no vídeo favorito se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!